Música Chegou a nossa vez de comentarmos Dummy, um canibal americano Essa série da Netflix que tá dando o que falar Alexandre Calari Que isso, que história pesada, que história doida Que história nefasta, podre, assustadora Mas a série é muito boa, Danielzinho A série é muito boa Foi lá pros primeiros lugares das paradas lá da Netflix Ainda tá em primeiro, faz alguns dias já Todo mundo comentando e tal O Damer é uma figurinha tarimbada aí Desse métier de psicopatas americanos Americanos, digamos assim É um dos mais conhecidos Um dos mais conhecidos Até porque tem uma das histórias mais perturbadoras, né Alexandre? Bastante perturbador e é uma história que não tá muito distante Aqui da gente, não foi uma coisa que aconteceu há trocentos anos atrás Na verdade ela tá assustadoramente próxima Então muitas das famílias das vítimas Na verdade praticamente todas estão aí presentes Foi uma coisa recente Sim E você tem muitos documentos Muitas coisas aí E assim, o personagem ganhou amplamente a cultura pop Pra bem ou pra mal Teve vários filmes Tem documentário pra tudo quanto é lugar Falando, entrevista com ele Enfim, é um personagem que tava aí presente, né? Aqui no canal a gente já comentou inclusive o Damer Porque saiu essa HQ há algum tempo aqui pela Dark Side De Meu Amigo Damer Do Derf Bach Derf Que conta ali o começo da vida do Damer, né? Inclusive esse daqui virou filme Sim Meu Amigo Damer Que é um filme bem porcaria Muito fraco Muito fraco A HQ é ótima, tá gente? A HQ é muito boa Mas o filme é bem porcaria Mas essa série Esquece o filme recente A série é muito da hora E ela tem uma abordagem interessante Porque de certa maneira Quadrinhos Entra na série, Danielzinho Isso, e aí agora já que a gente tá falando de quadrinhos Vamos tentar responder a pergunta que dá título a esse vídeo aqui Damer, a culpa foi dos quadrinhos? Né? É um título meio sensacionalista Mas isso, essa hipótese É levantada pela própria série Resumindo Por ninguém menos que o pai do Damer Pelo pai do Damer Resumindo Obviamente não Não é culpa dos quadrinhos Mas também não Uma resposta fácil de dar De quem é a culpa? Como a sociedade cria serial killer? Não é uma resposta fácil de dar E a série não tenta dar resposta Isso é um dos méritos dela, né? Na verdade ela oferece várias respostas O pai do Damer Ele passa a série inteira Buscando Essa resposta Por que que meu filho é assim? Então a culpa é da mãe dele Que tomava 20 pílulas por dia Que abandonou ele A culpa talvez seja a minha Que iniciou ele naquela coisa da taxidermia A culpa é da sociedade O Damer oferece uma resposta Muito simples Ele fala Talvez eu tenha nascido mal Talvez tenha sido simplesmente isso Mas óbvio que é uma conjunção De fatores, né? A gente recomenda a série Mas com cautela Saiba disso É uma série realmente muito violenta Inclusive deveria vir com aviso de gatilho Até, viu? Sim, ela é pesadíssima mesmo Ela é bem assustadora Não é uma série gostosa de ver Mas é uma série interessante Pra quem gosta do assunto aí, né? É uma série muito triste Quando você Quando te passa a sensação de raiva Desse psicopata absolutamente maluco Que destrói a vida de tanta gente Você vê que é uma série triste Triste Você fala Puta que pariu Olha o que foi a vida desse cara Olha o que aconteceu com a vida das outras pessoas O sofrimento que foi Pras vítimas E pras famílias dela O Damer fez 17 vítimas Ao longo de 10 anos ali, né? A série começa em 1991 Por isso que o Alexandre falou Que é uma coisa bem recente Assim, né? Mas enfim Fica aqui a recomendação Com cautela Se você gostar desse assunto Se você tiver estômago Pra esse tipo de assunto É uma série muito bem produzida Tem vários médias Daqui a pouco a gente fala deles Mas a gente vai evitar ao máximo Dar spoilers aqui O que é? Essa fala sobre quadrinhos Ela acontece no oitavo episódio A série tem 10 episódios Ela acontece no oitavo episódio No momento que o Damer Tá conversando com o pai E o advogado E é um momento muito interessante Porque eles levantam essa ideia De quem que é a culpa? Como é que a gente vai defender Você Um assassino Um réu confesso A polícia tinha achado ali Um monte Tudo, né? Tudo que ele tinha feito No apartamento dele ali Sabia Mas o pepino do advogado ali Da defesa Era o que a gente vai arrumar Pra tentar diminuir sua pena E aí eles começam a conversar Eles não queriam que ele fosse preso Eles queriam que ele fosse Pra um hospital psiquiátrico Isso E aí o advogado fala Isso tem precedente Aconteceu com o Ed Gein Que é um serial killer também Muito famoso Que inclusive aparece na série Num momento incrível Não vamos dar spoiler Não vamos dar spoiler Mas eles estão falando disso Fala Olha, ele ficou internado Depois ele passou o resto de sua vida No hospital psiquiátrico Vamos tentar isso pra você E aí durante essa conversa Sobre o Ed Gein O Damer fala assim Eu até peguei aqui a fala Eu acho que eu li um gibi sobre ele Perdão? Você disse gibi? O pai responde Aí o Damer fala Sim, eram daqueles Weird Tales Ou algo assim Weird Tales Que é uma revista pulp Super famosa Inclusive foi a revista original Do Conan A gente já falou bastante De Weird Tales aqui Se você é habituado do canal Você tá ligado Do que se trata isso daqui Mas não era Não era uma revista de quadrinho Tá vendo? O Damer só fala um bagulho ali Sim, eram daqueles Weird Tales Ou algo assim Histórias de terror Acho que me lembro da capa É uma cena bem sombria Assim, né? Aí corta a cena Mostra o pai Conversando ao sócio Com o advogado E o pai fala o seguinte A porra de um gibi Agora sabemos de quem é a culpa É da cultura É Aí o advogado percebe Que essa não vai se abordar Ele fala Ó, não é bem assim Calma Não é bem isso Se fosse fácil assim Se a resposta fosse tão simples assim Não tinha problema no mundo, né? Pois é E é interessante a gente pensar Que teve sim Em diversos momentos Da nossa história recente aí Atribuições A culpa De coisas culturais, né Alexandre? Olha Nós trouxemos aqui Pessoal Já fazendo ponte com quadrinhos Nós trouxemos aqui Esse material Que é o Frederick William e a Amazona Perseguição e censura Nos quadrinhos Em que a gente pega O momento mais sombrio Que os quadrinhos Norte-americanos passaram Quando realmente Teve uma perseguição Com queima de gibis Em praça pública Com audiência No Senado E diversos autores E editores Sendo questionados A respeito Da maneira como Quadrinhos poderiam ser Prejudiciais Para a juventude Poderiam transviar O comportamento Da juventude Obviamente Essa história é muito bem contada Aqui Porque o Frederick Wertham Foi o cara que encabeçou Esse movimento E o William Montomarco O criador da Mulher Maravilha Ele serve nessa história Como contraponto As ideologias do Wertham Então é muito interessante Você ver que sempre aconteceu Isso não foi só com quadrinhos Não só com quadrinhos Mas o Wertham Ele batia nessa tecla A culpa da delinquência juvenil Nos Estados Unidos É dos quadrinhos Ele defendia essa hipótese É um negócio absurdo Quando a gente para pra pensar Mas aconteceu diversos Outros casos aí Como pessoas Sei lá Foram julgadas Tiveram penas pioradas Num tribunal Por gostar de heavy metal Por exemplo Por jogar RPG E nós temos Na nossa história recente O Neil Gaiman Sendo processado Por conta De um rapaz Que se suicidou E tinha um gibi Do Gaiman Próximo a ele Astros da música Como Ozzy Osbourne Judas Priest E ACDC Soferam processos Por causa de pessoas Que se suicidaram E escutavam Tinham discos deles Infelizmente A gente tem Essa associação Com a cultura pop De modo geral Mas aqui no canal Nós sabemos Que nada disso é real Né Danielzinho? Sim Não dá pra culpar alguém Por gostar De determinados estilos Artísticos Ou qualquer coisa assim Por ouvir música Encapetada Né Alexandre? Onde já se viu Um negócio desse? Mas o tema também Da psicopatia Ele é uma coisa Que ele atrai A gente A gente fica orbitando Em torno daquilo Ao ponto de Nós temos uma Eu vou usar essa palavra Uma curiosidade mórbida A respeito Muito Aqui na editora mesmo Nós já trouxemos Um quadrinho De psicopata Que é o Henri Desirelandu O maior serial killer Da França O mais famoso Exatamente Morpher Aquilo é da França Escrito e desenhado Pelo Chabuté Bessera aqui da casa E nós estamos Com a prevenda Aqui também Do MW Do Osambo Tezuka Que também É um quadrinho Pesadíssimo De um psicopata E claro A gente sente aversão Ao mesmo tempo Aquela coisa De você passar Na frente do acidente Você sente aversão Mas ao mesmo tempo Você olha É uma coisa Inexplicável Da natureza humana E acontece isso Com essa série Ela te causa Aquele espanto Aquela sensação De bizarro Aquela aversão Mas você não consegue Parar de ver Não dá pra parar de ver E é um gênero Muito popular Nos últimos anos O true crime Tem acontecido demais É só pensar Em termos de podcast Em quantidade de filme De série de TV Abordando O serial killer É um negócio de louco Tem editoras Mundo afora Com centenas De publicações Dedicadas ao tema A própria Dark Side Books Tem um selo Inteiro Voltado só pra isso Tem um selo Extremamente bem sucedido E chama Muito atenção E aí o que rola Muitas vezes É um pouco De fetichização E às vezes Idolatria Por esses caras Que são uns Completos malucos Malvados Muito além da conta Muito Bizarros ali Eu não entendo Muito isso E alguns filmes Algumas séries E tal Realmente apelam Pra esse lado Tenta glamourizar As vezes Transformar Pessoas Completamente Tenebrosas Em anti-heróis Acontece isso A gente vê isso Acontecendo Em alguns momentos E na própria série Ainda só pra fechar O tema dos quadrinhos Você vê isso Acontecendo Factualmente Enquanto o Damer Ainda tava vivo Quando ele vira Um personagem de gibi Começa a chegar gibi Começa a chegar fanzine Começa As pessoas começam A fanzine Ele dando uma porrada Em Jesus Cristo Damer versus Jesus Saca Tentam transformar ele Num herói ali Meio às avessas Mas ele transformá-lo Num herói É muito louco Chapado demais Que bagulho maluco Mas enfim Damer Um canibal americano Eu acho que ela não apela Pra esse lado De jeito nenhum Da glamourização Do assassino Pelo contrário Pra tirar uma porrada No estômago o tempo todo Por isso que ela é tão legal Por isso que o Ryan Murphy Ele é um cara Que sabe o que tá fazendo Ele tá na crista da onda É um cara que trabalha Assim muito É impressionante A carreira desse cara Ele fez lá atrás Sei lá Nip Tuck Depois ele ficou muito famoso Com Glee Aí bombou com America Horror Story Que era a série antológica dele Com o Ivan Peters Inclusive Em todas as temporadas Depois a America Ivan Peters É o ator que faz o Damer E ele Aqui ele tá picando Gente Eu sempre achei ele um bom ator Mas A America Horror Story Já aparece com um psicopata Em algumas ocasiões E tal Mas eu acho que ele nunca teve Uma oportunidade tão grande Quanto essa Nossa Ele tá mandando ver Ele vai papar vários prêmios aí O negócio é impressionante Com certeza O Ryan Murphy Ele faz uma coisa muito interessante Aqui também O Danielzinho Que ele faz também em Hollywood Aquela saga Que ele coloca Ele traz uma discussão racial Extremamente pertinente Muito bem colocada Mas ele não escancara Aquilo Em Hollywood ele faz isso Que eu achei que foi genial A maneira como ele fez E aqui ele faz de novo É Tem alguns temas Que ele gosta de discutir Ele vem discutindo Em todas essas séries Ele fala muito de racismo Ele fala muito de homofobia Ele discute isso Escancara esses problemas todos E ele faz isso muito bem Esses temas Eles não são necessariamente O tema central das séries dele Mas de uma maneira Marginal Coloquemos assim Ele vai lidando com os temas Ela vai seguindo em paralelo A história principal E sempre muito bem abordado Mas são discussões muito fortes Em muitas das séries dele São importantes pra caramba Por exemplo Ele fez o American Crime Story E o Dahmer me parece Mais ou menos Nessa pegada do American Crime Story American Crime Story é do O.J.? É A primeira temporada É do O.J. Simpson Que era pra discutir Mesmo esses crimes reais Muito boa aliás É bacana Aí depois ele fez Hollywood Ele fez aquela Com o Ivo McGregor Recente Halston Verdade Halston é dele Então é um cara Que tá bombando Tem feito muita coisa Muita coisa interessantíssima E Dahmer É uma das melhores coisas Que eu já vi dele Concordo E justamente por isso Ele não glamouriza o assassino Ele não apela Pra fetichização É uma série pesada Tenebrosa Mas não é tão gráfica Você não Tipo Tem uns momentos Ela é muito bem dosada Uma série muito bem dosada E traz Claro Essa discussão Racial A discussão Porque o Dahmer Por que ele ficou tanto tempo Matando gente E conseguiu se safar Porque ele atacava Vítimas invisíveis Pra sociedade Ele atacava Garotos Pretos Homossexuais Esse Era o alvo Do Dahmer E ele fazia isso Num bairro Que não tinha Tanto policiamento Porque era um bairro Marginalizado Um bairro De maioria negra E passava Desapercebido Na série mostra Diversas ocasiões Da polícia Vendo ele Mas fica claro Porque ele era branco Porque ele era loiro Porque ele não aparentava Ser uma ameaça Ali Os caras liberaram ele Aconteceu na batida policial Lá no carro Depois acontece um negócio Que é bizarramente atroz De um garoto Que consegue fugir Um garoto asiático De 14 anos É Porque ele atacava minorias Negro Homossexual Ele até matou Brancos também Os dois primeiros Mas não era o alvo Principal dele Os dois primeiros Depois ele vai Para os negros E gays principalmente E ele fala na série Ele é questionado Por que você Por que você fazia isso Ele fala Simplesmente assim Porque era fácil Era isso E aí tem Ele não era nem um gênio do crime Ele faz cagada Para cacete Pois é Ele faz muita cagada Aí ele atacava Latino também Asiático também E acontece uma história Tem um episódio Mais focado nesse É um garoto asiático Bicho O que acontece ali É inimaginável É inimaginável É uma polícia Que você fala assim Caralho Não é possível Isso é ficção Os caras estão apelando aqui Só que no final do episódio Tem uma ligação de verdade Uma ligação real Que corrobora Tudo que o episódio Está dizendo O episódio O episódio é tão Fora da curva Fora da caixinha Que você Espectador Você tem essa impressão Você fala assim Ah os caras exageraram Vai Isso aí não pode ter acontecido Aí a tela apaga E você escuta Uma ligação real Real Gravada lá pela polícia De uma denúncia E a polícia Ignorando por completo E aí quando você lembra De algumas séries Como por exemplo A espetacular Esta cidade é nossa Nossa Eu fiz esse link também E você Esta cidade é nossa Do mesmo criador Do mesmo criador Gay É surdo É surdo Também Bicho Esse episódio Partiu o coração Você fala Puta vida E é por isso também Por conta de mostrar Mais sobre a vida Das vítimas Que a série Tem gerado polêmica E desagradado muito Famílias Os familiares Dessas vítimas Porque Eles disseram Que a série Tem reavivado Todos os traumas Que eles sofreram No começo dos anos 90 O trauma Aventor Que é Como a gente disse No começo do programa Foi uma coisa muito recente As famílias estão todas aí Em sua grande maioria E o trauma Vem todo à tona Então o irmão Desse Tony Por exemplo Ele deu uma declaração Ele falou assim Olha se vocês querem saber Como as vítimas se sentem As vítimas se sentem assim O trauma todo voltou O cara fala assim Pô é muito difícil Para mim Ver uma série Em que Eu vejo as exatas palavras Que eu disse Lá no tribunal Na boca de um ator Então eu sinto Aquilo tudo de novo Eu não sou especialista Na vida do Damer não Mas pelo que eu sei Eles usaram Os nomes reais Ali das vítimas Eu creio que sim Daínozinho Até numa homenagem De certo modo Até válida Digamos assim A série fecha Com uma fotografia real De cada uma das vítimas Nossa também Esse final Meu Deus do céu É bem pesado E a série Falando já Da qualidade técnica dela Eu assisti Alguns documentários Que tem disponíveis A respeito do Damer No YouTube mesmo Tem E alguns outros streamings Tem algumas coisas Documentário de uma hora Uma hora e pouco E tal E eu fiquei Pasmo Na recriação Dos ambientes Por exemplo O quarto do Damer Que é recriado Na série É idêntico Idêntico Nos mínimos detalhes Ao quarto mesmo Quando a polícia Entrou lá Que tem as filmagens Você vê É idêntico É idêntico Até as manchas Nas paredes Tudo Nossa senhora Que a série Ela te passa Ela te passa isso Ela é claustrofóbica Ela vai te deixando tenso E nojado Sujo O primeiro episódio Que ele captura A vítima dele Lá Leva para esse apartamento E aí a gente começa A perceber O primeiro episódio Ele é muito bem dirigido A série tem direções Excelentes O primeiro episódio Quando começa a mostrar Detalhes Do apartamento E a situação Vai ficando cada vez Mais bizarra E o rapaz Começa a perceber Me meti numa fria Exatamente Meu Deus do céu Na hora que mostra O colchão Com aquela mancha de sangue A série Habilmente Trabalha Idas e voltas No tempo Então começa Em 1991 Com o caso Que levou A prisão do Dahmer A série começa Com ele sendo preso A vítima dele escapa Traz a polícia Ele decide Não fugir Que naquele momento Ele poderia ter pegado As coisas dele E ter zarpado Sei lá Ele decide não fugir Ele sabe que Que a polícia Vai aparecer Vai bater lá Como já bateu Em outras ocasiões Ele não foge E aí ele é preso Então a série Começa assim E depois Nós vemos momentos Nos outros episódios Que são descritos aqui A série vai e volta E depois Você tem julgamento Você tem ele na prisão Você tem várias coisas acontecendo O pai dele O ator Tá muito Muito bem Esse ator Ele é o pai Da família Fisher No As Sete Palmas O cara tem mais de 200 créditos Aí no MDB Eu esqueci o nome dele Ele é bom pra caralho Ele é muito Muito bom Aliás o elenco todo É muito bom A mãe do Damer É boa A vizinha Meu Deus do céu A vizinha é muito boa Todo mundo ali O elenco é impressionante As vítimas Os escolhidos Pra fazer os papéis Das vítimas ali Porra É muito cuidadoso E assim No meio de toda Essa sujeira Que passa Essa coisa só De dar atroz Tem a tira sonora Dos anos 80 e 90 Quando o Damer Vai caçar na boate Desculpa pelo termo Caçar Mas é exatamente Isso que ele faz Porque ele é um predador Eles estão sempre Cendo umas músicas E ele frequenta Muita boate gay Porque é onde ele pega mesmo Ele encontra os caras Completamente ali Indefesos Dispostos a flertar A topar uma saída ali Lembrando que Às vezes Já mais Alegrinhos Ele usava muito O recurso da bebida Em 1991 A gente ainda Enfrentava a epidemia Da AIDS Foi o ano lá Que o Fred Michael Morreu As coisas estavam Ainda muito fortes Nesse sentido Não tinha cura Tinha alguns coquetéis E coisas assim Que não servia Para muita coisa Naquele momento Tem alguns momentos Bem pontuais na série Que eles colocam Esse medo Que pairava Como está acontecendo agora O pessoal falando Da varíola dos macacos Uma doença homossexual Que tal Não sei o que lá Nos anos 80 e 90 Isso da AIDS Foi Sei lá 200 vezes pior Tinha um estigma Violento na sociedade Em cima disso E a série mostra Alguns momentos também Tem fala A mãe perguntando Para o filho Você está se cuidando Tem essa discussão Tem uma contextualização Que novamente Reiterando É de pano de fundo Mas é pertinente Porque são justamente Essas coisas E o cuidado Com esses detalhes Que vão criando Toda a ambientação Não é só um cara maluco Que está matando lá Porque senão Essa história já foi contada Mil vezes O que te capta Realmente Te coloca Dentro do clima Da série É tudo Esse cuidado técnico Todo esse apuro Desde o roteiro A maneira como a direção A gente está falando A atuação Tudo isso Eu acho a série Um pouquinho longa só Se fosse para reclamar Um pouco aqui Achei 10 episódios Podia ser bem tranquilo Podia ser bem tranquilo ali Seis, oito episódios Oito episódios Para tirar ali Uma gordurinha ou outra Tirar uma subtrama ou outra Que meio que não leva a lugar nenhum Mas tirando isso Se você tiver disposição Estômago Público, tiver estômago e tal Monstros que surgem no nosso mundo Nunca é fácil Não dá para entender porquê Se fosse uma resposta fácil Existiria controle disso Existiria possibilidade de evitar isso E soluções fáceis também Mas não é assim O ser humano é uma coisa muito complexa Muito, muito esquisita E é essa reflexão que a gente trouxe aqui E é isso Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo Confiram as nossas pré-vendas aqui na descrição E a gente se despede Né Alexandrinho? É isso aí gente Até a próxima Tchau Até